Auuu! Petit Ginho! Ué! He he! Gia! Mua canta! Gia! Muzi é uma praia! Caralho! Onde é? Onde é? Onde se fez? Onde se fez? Onde não é? Vi os escrevas! Vi os escrevas! Vi os escrevas! Colane até a bônca! Ti voltas! Vi os escrevas! Us cercas! Utapar eu vontade minha casa 以上 de lembrar I think! Onde é isso? Música 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 Música